Vamos ver a definição de duplo etérico da Barbara Ann Brennan, que escreveu aquele livro famoso, Mãos de Luz. O corpo etérico, a palavra vem de éter, quer dizer, intermediário entre a energia e a matéria, se compõe de minúsculas linhas de energia, qual teia fulgurante de luz, parecidas com as linhas de uma tela de televisão. Está bem ilustrado na imagem aí. Tem a mesma estrutura do corpo físico e inclui todas as partes anatômicas e todos os órgãos. Quer dizer, ele desenha o formato humanoide que nós temos. E terceiro, vamos ver o Hernani Guimarães Andrade, também que ele fala que é o duplo etérico. Parece ser uma matriz energética do que propriamente o corpo. Então, aqui, para efeito do rigor do conceito, ele está certo. Igual a Rosa Cruz que chamou de corpo. Então, aqui ele está deschamando. Não é corpo, é uma matriz. A realidade é essa. É um campo de força. Também não é corpo, é um campo de força vital que permeia cada parte do corpo físico. Então, ele está em cada célula do nosso corpo físico. É o pano de fundo, a verdadeira substância de base para a matéria física. Ele que sustenta o corpo físico. É constituído de uma trama ou rede de nades de energia, os quais, em suas dezenas de milhares, são entrelaçados e formam, em certas localizações, vários pontos focais, dos quais os mais importantes recebem dos hindus os nomes de chakras. Na verdade, a gente estuda os chakras maiores, os principais, que são sete. Esses sete são legados às sete glândulas endócrinas. Mas cada poro do corpo, vamos supor que seja um chakra. Que nós temos milhares de chakras distribuídos no corpo. Isso não há consenso. Tem gente que fala que é trezentos mil, outros falam que é duzentos mil, outros falam que é oitenta ou noventa mil. Mas não importa. A gente tem os chakras principais, que são esses sete. E temos os chakras secundários, que não são tão grandes quanto esses sete, mas são importantes. E os chakras terciários também, que não são tão pequenos quanto esses milhares e são importantes também. Então, é aquilo que eu estava dizendo no começo. Você qualifica a sua energia. Você imprime uma qualidade nela. Ou positivo ou negativo. Quanto mais pessimista, ou mais baixa autoestima, pior vai ser a qualidade da sua aura, do seu duplo etérico, do seu campo bioenergético. E quanto mais alegre, bem-humorado, otimista, extrovertido, melhor será qualificado o seu campo bioenergético. Então, a aura ou sopro de ar é o halo luminoso multicolorido que envolve, interpenetra o corpo físico e vai além dele. Cria uma bolha, uma elipse em volta de você. Mas essa elipse não é plana. Ela tem um volume. Então, ela seria uma forma elipcial, refletindo energeticamente a qualidade dos pensamentos e sentimentos. Então, a aura não tem cor fixa, ela não tem uma forma muito fixa, ela não tem um desenho muito fixo. Se ela é volátil, ela está mudando a todo momento. Ela é como a água de um córrego. E uma hora faz um desenho, outra hora faz outro desenho. Vai depender de quê? Da pessoa portadora. Do que ela está pensando e sentindo naquele momento. Então, ela sentiu simpatia? Ficou verde. Ela sentiu raiva? Ficou cinza. E por aí vai. E a aura vai mudando. Claro que as pessoas que têm um determinado padrão negativo, a aura vai estar mais para a escura. As pessoas que têm um padrão mais positivo, predomina mais as coisas sadias, vai ter uma aura mais brilhante, mais colorida, mais expandida. Então, essa visão aí é aquilo que eu falei, olha lá. Então, de frente, você vê aí na cor amarela, a aura, que desenha uma elipse. De lado, também desenha uma elipse, porque ela não é plana, ela tem um volume. O duplo etérico já é aquele campo azulzinho acinzentado, azulzinho prateado, que você vê próximo da pele do nosso boneco. E o boneco em si é o corpo físico, de frente e de perfil. Então, as bioenergias, que é o foco principal do nosso curso aqui, são aquelas energias transformadas pelas formas de vida animal. Na verdade, não é só animal. Na verdade, todas as formas de vida vêm daquela energia imanente. Os minerais, eles não têm aura, mas eles têm um duplo energético. As plantas, os vegetais, já têm, além do duplo, já têm uma aura mais sofisticada. Os animais têm uma aura mais sofisticada ainda que os vegetais. E o ser humano tem uma aura maior e muito mais sofisticada do que os animais. Então, nós captamos energias de diversas formas. Pela respiração, através do ar. O ar está cheio de prana. Nós captamos esse prana pela respiração. da terra. O simples fato de nós caminharmos na terra, nós captamos essa energia mais densa, chamada de energia telúrica. Da água, tanto da água que nós bebemos, tanto daquela água que nós nos banhamos também. Um pouco daquela energia, nós também captamos. E, claro, e muito dos alimentos. Mas até dos alimentos. do trabalho do trabalho do trabalho do trabalho do trabalho. Então, você sabe,